Olá, hoje é quinta-feira, dia 31 de março. Está começando mais uma edição do Multiplix Notícias Noite. Assista agora aos principais destaques das regiões serrana e dos lagos. Nova Friburgo liberou a quarta dose da vacinação contra a covid-19 para idosos. Os detalhes com a repórter Bianca Chabudé. A quarta dose da vacina contra a covid-19 vai estar disponível já a partir de amanhã aqui em Nova Friburgo para idosos com mais de 80 anos. A aplicação será feita entre 9 da manhã e 3 da tarde na UERJ, no Lagoinha, no Posto de Saúde aqui de Olaria, nos ginásios poliesportivos no Cordoeira e Conselheiro Paulino e também na UBS de São Geraldo. Lembrando que nesse mesmo dia também tem repescagem para quem ainda não tomou a vacina, a partir dos 12 anos de idade e segunda dose da Coronavac para quem está atrasado. Não esqueça de levar CPF, RG, carteira de vacinação e cartão do SUS. Mais detalhes sobre as outras cidades que já aplicam a quarta dose você confere no portal Multiplix. Bianca Chabudé para o Multiplix Notícias Noite. Além de Nova Friburgo, Santa Maria Madalena também inicia a aplicação da quarta dose em idosos amanhã. Cordeiro começa na próxima terça-feira. Duas Barras iniciou hoje e Teresópolis e Cachoeiras de Macacu já tinham começado a vacinação da quarta dose. No nosso portal tem o calendário completo da quarta dose nessas cidades, com os dias, locais e horários. Falando ainda sobre Covid, a Prefeitura de Cabo Frio divulgou alterações no atendimento para a realização dos testes. As mudanças já começaram a valer a partir desta quinta. Mais informações com o repórter Vinícius Pereira. Essa nova estratégia foi definida para garantir o estoque dos testes para os casos mais necessários. A partir de agora, o exame passa a ficar disponível em unidades de saúde específicas. O polo de testagem que funcionava próximo ao PAN de São Cristóvão não faz mais o serviço. A Prefeitura informou que a nova regra foi adotada após a análise feita pela equipe de Vigilância e Saúde e pela Comissão de Combate à Covid, que acompanham constantemente os dados da evolução epidemiológica no município, a cobertura vacinal e a demanda de testes. De acordo com o painel da Prefeitura, até esta quinta-feira foram registrados 21.574 casos desde o início da pandemia. 985 pessoas morreram em decorrência da doença. A lista completa com os postos que estão realizando o teste e com os grupos que podem realizar o serviço está no nosso portal. Vinícius Pereira, para o Multiplix Notícias Noite. O governo do estado do Rio anunciou hoje um pacote de obras para Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Entre as principais ações está a dragagem do canal do Itajuru. Segundo o estado, as intervenções estão orçadas em 22 milhões de reais e incluem ainda a pavimentação e urbanização em 28 praias e no entorno da Lagoa de Araruama. No portal Multiplix tem todas as informações sobre o assunto. E a partir de agora, os motoristas que estão com a carteira de habilitação vencida entre março e julho de 2020 têm até o dia 31 de maio para fazer a renovação do documento. A partir do dia 1º de junho, se o motorista for parado em uma blitz e estiver com a CNH vencida, vai estar sujeito à multa. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu um novo cronograma que estava com prazos suspensos por causa da pandemia. No site do Detran tem o calendário completo com as datas para renovação que vão até o dia 31 de dezembro desse ano. E o governo federal encerrou hoje o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP. Nesta quinta, o valor foi disponibilizado para os trabalhadores nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, o PIS é liberado de forma automática para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários recebem pelo aplicativo Caixa Tem. Tem direito ao PIS, quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais, com carteira assinada e trabalhou por pelo menos 30 dias em 2019. Mudando de assunto, só esse ano, a Águas de Nova Friburgo, concessionária responsável pelo serviço de abastecimento na cidade, identificou 41 pontos com os chamados gatos. No ano passado, foram registradas 179 fraudes desse tipo. E em Teresópolis, a CEDA identificou cinco ligações clandestinas. A concessionária responsável pelo serviço na cidade recebe denúncias pelo telefone 0800 282 1195. Já em Nova Friburgo, a queixa pode ser feita através do WhatsApp 21 9721 8064. E a seguir, você vai conferir como estão os preparativos da Escola de Samba do Grupo A, Raio de Luar, para o desfile em Nova Friburgo. É daqui a pouquinho, eu volto já! Estamos de volta! A Firjan Senai abriu inscrições para mais de 200 cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em todo o estado do Rio. Serão mais de 4.200 vagas disponíveis em 22 unidades. Acesse o site firjansenai.com.br para conhecer todos os cursos disponíveis e fazer a matrícula. E a Secretaria de Desenvolvimento Social de Búzios está promovendo oficinas de dança de salão nos centros de assistência social. No CRAS da Rasa, às terças e quartas. E no CRAS de Sem Braças, às quintas. Além disso, também tem oficinas de balé para crianças e adolescentes de 3 a 15 anos. Às terças e quintas, no CRAS da Rasa. E às sextas, no CRAS de Sem Braças. Todas as oficinas acontecem às 9 da manhã e às 2 da tarde. As inscrições são feitas no local. E Trajano de Moraes oferece aulas gratuitas de futebol para meninos de 6 a 15 anos e meninas de todas as idades. As inscrições no projeto Esporte Presente podem ser feitas no núcleo de Visconde de Embé ou através do WhatsApp 2298178 7072. E uma nova frente fria chega ao estado hoje e o tempo vai virar na região serrana. A previsão é de bastante chuva, podendo passar dos 100 milímetros até o fim de semana. A Defesa Civil do município já emitiu um alerta de chuva moderada a muito forte e também vento forte a partir de hoje até o próximo sábado. Está prevista queda na temperatura já nesta sexta. E na região dos lagos, a Marinha emitiu um alerta informando que a partir de hoje até amanhã de sábado tem previsão de ressaca com ondas de até 2 metros de altura. E a partir de hoje a gente entra no clima do carnaval. Nossa equipe de reportagem visitou as escolas de samba em Nova Friburgo para saber como estão os preparativos da maior festa da cidade que será realizada em maio. Começamos pela Raio de Luar do Grupo A. Esse ano a Escola de Duas Pedras vai apostar no enredo que valoriza a influência da África na evolução da humanidade. Os detalhes você assiste na reportagem de Bianca Chabudé e Alexandre Cordeiro. No barracão alugado pela escola, no Prado, o ritmo de trabalho ainda é lento. Fantasias e alguns carros alegóricos já estão sendo feitos. Mas depois de dois anos sem desfilar por conta da pandemia, a ansiedade é grande entre integrantes da agremiação. O trabalho lá está direto toda semana, virando noite a equipe de lá de barracão, para a gente conseguir entregar um belo carnaval para todos os amantes do samba. Um dos motivos para o atraso nos preparativos foi a perda do terreno onde funcionava o barracão. Desde o ano passado, a agremiação estava sem um local para preparar as alegorias e fantasias. E essa questão chega a ser abordada num trecho do samba deste ano. A gente passou um momento de dificuldade, que foi a perda do nosso terreno. Na nossa enreda a gente fala de um quilombo. Esse quilombo é resistência. E a gente mostra que cada integrante do Raio de Luar, desde o início do nosso desfile até o final, que são resistências. E não só resistência à cor, não só resistência no dia a dia, cada pessoa que sofre seus ataques, mas também no carnaval. Os ensaios da bateria da Raio de Luar acontecem sempre às segundas-feiras, em frente ao ginásio ou à pracinha de Duas Pedras. Os componentes se reúnem semanalmente para que no dia do desfile a escola não saia do ritmo. Com alguns integrantes da bateria, os ensaios são realizados à noite. A rainha de bateria, Pamela Jordão, que representará a escola pela primeira vez, está sempre presente. Eu estou confiante, vai dar tudo certo. E o coração vai a mil, como sempre, né? Para quem é sambista, a perninha chega a trame. Em mais de 50 anos de avenida, a agremiação possui 16 títulos no Carnaval de Nova Friburgo. No último desfile, ficou em segundo lugar. Eu sou comunidade, eu sou raios do mar. E me amado, eu sou raios do mar. Esse ano, eles prometem levar para a avenida mais de 500 componentes. O enredo África, raiz da humanidade e seu sonho de liberdade é um grito de fé, vai ganhar vida na criatividade do carnavalesco Rangel. Com mais de 10 anos de experiência, é a primeira vez que ele trabalha para Raio de Luar. O nosso enredo, ele vem falando sobre África, né? É um mito da criação do mundo dentro da versão yorubá. Então, a gente está adaptando o que nós temos para dividir em toda essa história, né? Desde a criação do primeiro homem até os povos originais da África. A gente está fazendo um carnaval bonito, um carnaval dentro da medida do possível, dentro de nossas possibilidades. Mas um carnaval que o Raio de Luar ainda não viu. E amanhã você vai conferir os preparativos da Escola de Samba do Grupo Especial Imperatriz de Olaria. E eu me despeço por aqui, não se esqueça de acessar o nosso portal e ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões serrana e dos lagos do Rio. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho